Boa noite, nessa segunda-feira, aqui pela OU TV e pelas redes sociais, eu estou tendo o prazer de receber uma pessoa muito querida e que tem ganhado uma projeção extraordinária nos últimos tempos, em função da sua produção acadêmica e do seu posicionamento político. Eu vou falar com o Silvio Almeida, que é professor da FGV, da Universidade de Mackenzie e pesquisador da Duke University, nos Estados Unidos. Boa noite, Silvio. Boa noite. Como vai, professor? Satisfação imensa estar aqui. Eu estou muito feliz mesmo, é uma grande honra poder conversar consigo. A honra é minha. Eu quero te dizer que eu me ocupei essa manhã justamente de ler o seu livro para te entrevistar. Terminei de ler, consegui ler numa pegada só e queria te elogiar, porque o livro me permita que a publicidade que eu vou fazer. Mas o livro trabalha uma bibliografia absolutamente necessária e faz isso de uma maneira incrivelmente pedagógica, sem facilitar a vida do leitor. Ou seja, você consegue a proeza de tratar de temas muito complexos de uma maneira acessível para uma pessoa que esteja esforçada em querer entender um problema que não é um problema qualquer. É um problema que tem múltiplas camadas e, para cavocar essas camadas, exige efetivamente uma abertura. Uma abertura para o novo, uma abertura para aquilo que não é completamente conhecido e que você teve muito cuidado em explorar. Então, eu estou com o teu livro aqui. E eu vou começar com uma provocação. Você tem dado algumas entrevistas, aliás, muitas entrevistas. Eu tenho acompanhado tanto quanto possível. As mais notáveis, obviamente, o Roda Viva te deu uma abertura enorme. Mas hoje mesmo eu li uma do El País. De maneira que você tem falado muito para um público cada vez mais amplo. O teu livro já é um best-seller, portanto, prescinde de publicidade. Dessa que eu estou fazendo, inclusive. Mas eu estou fazendo porque eu quero discutir para valer os temas que você aborda. Porque eu acho de uma riqueza extraordinária. Eu acho que pode ajudar muito o Brasil a encontrar um rumo. Ou a reencontrar um rumo, se é possível falar assim. E eu vou começar com uma provocação para já estimular quem está nos ouvindo a acompanhar essa entrevista até o fim. Vamos começar com uma coisa que chamou muito a atenção. Depois de você falar, você trabalha o racismo em três níveis. No primeiro capítulo do teu livro, que ocupa quase a metade do livro. É um primeiro capítulo bastante denso, muito conceitual. E você fala de racismo no plano do indivíduo, das instituições. E aí você parte para o conceito de racismo estrutural. Que é o conceito que dá nome ao livro. Chama racismo estrutural. E você, com muita felicidade, você mostra a conexão entre o racismo estrutural e o próprio inconsciente das pessoas. E com isso você consegue demonstrar que às vezes até um negro pode ser racista sem se dar conta. Porque como ele está numa camada da sociedade que afeta até a inconsciência das pessoas, ele opera de uma maneira a não ser notado, inclusive. Uma das características do racismo estrutural é o de não ser notado. Ele trabalha com essa camuflagem, por assim dizer. Então não é aquele racismo típico que todo mundo é contra, porque é um absurdo. Ou pelo menos 90% das pessoas é contra. É aquele racismo que está embutido ali na trama de relações e que não é detectável. Muitas vezes nem pela vítima. É isso que você faz notar. Inclusive você escreve isso num determinado momento. Porque às vezes nem as vítimas notam o modus operandi desse racismo. E você diz uma hora, na página 62, que você mesmo, sendo um homem negro, só foi despertado para a desigualdade racial ao seu redor pela atividade política e pelos estudos. Então eu queria começar por aí, porque a provocação que eu vou te fazer, eu não quero que seja uma pegadinha, eu quero que seja o começo de uma conversa séria, é o seguinte, muitas vezes a pessoa, o militante político, como eu, por exemplo, branco, classe média, apesar de eu ter origem humilde, meu pai foi camponês, meu avô foi padre ortodoxo, eu não conhecia a pobreza. Eu conheci dificuldades financeiras. É uma outra coisa. Você passar por dificuldades financeiras é uma coisa que todo mundo pode passar. Mas pela pobreza não passei. assim como o preconceito que eu sofri, como filho de imigrante, é de natureza completamente diferente do racismo. O preconceito contra o imigrante existe, ele chama xenofobia, ele acontece em todo o mundo. No Brasil eu nem sei comparar a xenofobia aqui com a xenofobia na Europa de hoje, por exemplo, mas é uma coisa diferente de racismo. Mas a pergunta que eu te faço é, em função dessa sua afirmação, como trabalhar pessoas que não são negras, que estão militando e engajadas no combate ao racismo, portanto, são antirracistas, mas muitas vezes não conseguem perceber esses meandros em que o próprio racismo estrutural atua e opera. E às vezes eu vejo uma contradição de quando alguém desliza, alguém que está ali na luta contra o racismo, desliza numa frase ou numa abordagem ou num artigo, às vezes o ímpeto de questionar esse posicionamento que não se apercebeu da armadilha em que ele estava colocado, acaba tomando o debate público com mais intensidade do que a própria luta antirracista. Então eu queria te perguntar duas coisas, numa só. Primeiro, como é que foi essa descoberta para você? Essa é a descoberta que você descreve no livro? E como é que é olhar para pessoas que você sabe que estão na trincheira certa, mas que, como você, 10 ou 15 anos atrás, às vezes não se dão conta dessa teia de relações estruturais e inconscientes que presidem as relações no nosso país? Desculpa me alongar, mas é uma curiosidade minha e eu acho que de muita gente ouvir você responder isso. Perfeito. Primeiro eu quero agradecer pela pergunta, pela leitura atenta do livro. E nesse momento, quando eu ouço essa pergunta, eu fico até um pouco aliviado, porque a época em que eu fazia filosofia na USP, eu pensei seriamente, não fiz porque não tive tempo, cursar uma cadeira na ciência política tendo o senhor como professor. E aí agora eu fico imaginando que seriam as provas. Então eu fiquei até assustado agora, como seria uma prova do professor Fernando Haddad. Mas assim, excelente pergunta. E eu agradeço muito a leitura atenta do livro. É uma honra ter um leitor tão atento. Agora, acho que são várias questões que foram colocadas aqui. Eu queria comentar um pouco algumas colocações que foram feitas sobre o livro e depois vocês passaram a responder a pergunta. É o seguinte, a primeira coisa que me chamou a atenção foi em relação ao comentário sobre pobreza e dificuldade financeira. Isso nos dá para pensar uma questão também muito importante sobre tanto o que é a pobreza e como a pobreza é constituída a partir de vários elementos que não apenas, vamos dizer, questão financeira. Então, veja só, ser pobre no Brasil, nas condições da formação social brasileira, nas condições de sociabilidade no Brasil, tem a ver também, obviamente, com não ter dinheiro, mas tem a ver também, por exemplo, com a diferença de acesso aos serviços públicos universais. Quem é pobre tem dificuldade até mesmo de acessar os serviços públicos de caráter universal. E tudo isso também é temperado, e é o que é fundamental também, com as relações raciais, tal como se desenvolve no Brasil. Porque, veja só, isso demonstra que o racismo, o racismo é que cria raça, é o que eu falo no livro também, o que significa também que ser negro e ser branco depende de uma série de condições sociais em que os indivíduos vão estar sujeitos a um processo que vai transformá-los dentro da lógica que estabeleceu na sociabilidade brasileira em negros e brancos. Então, um exemplo de imigrantes libaneses no Brasil. O libanês é racializado na Europa, ele é racializado em boa parte do mundo. Só que, ao chegar no Brasil, por conta das características do Brasil, ele se torna um dispositivo diferente de assujeitamento. De tal sorte que, passa um tempo, o libanês torna-se a branco. Ele embranquece. É, ele embranquece. Ele é muro na Europa e branco aqui. Branco aqui. Aqui ele é branco. Os judeus, de certa maneira, é a mesma coisa. Verdade. O judeu, que é racializado, e não há dúvida em relação a isso, no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, ele é branco. Estoura branco. Então, ser branco não tem a ver com o bios, não tem a ver com a sua aparência física, tem a ver com a maneira com que o seu corpo e ou sua cultura é significado dentro de um ambiente que já tem um significado anterior mesmo à sua existência enquanto indivíduo. Você passa a reexistir, você passa a ter um novo significado dentro daquelas condições sociais específicas. Agora, por exemplo, você não tem no Brasil um hospital um hospital angolano, você tem um símbolo libanês. Eu fico olhando, eu tenho um exercício muito legal para quem... É legal, mas é difícil. Você assistir a televisão, a televisão aberta no Brasil, à tarde, de vez em quando, quando dá tempo, eu gosto de fazer quase um exercício, quase uma etnografia. Aí eu fico olhando, aí você vai vendo algumas coisas, algumas pessoas, como elas são alçadas à condição de celebridade. pessoas que estavam numa situação. Eu fico vendo, por exemplo, alguns imigrantes com uma vida muito difícil, fugindo de conflitos. Só que um veio, ou um veio, sei lá, da Síria e outro veio do Haiti. Pode ter certeza que, no Brasil, o corpo negro de um haitiano, ele já tem um significado prévio que vai definir qual é a sua trajetória, a sua vida. Então, acho que esse é o primeiro dado. Então, esse é o primeiro ponto importante para começar a responder a pergunta. O segundo ponto também que foi colocado é em relação aos chamados deslizes. O negro, ele também é um produto do racismo. Acho que o Fanon já dizia isso, a Shirley Bambi, eu repete isso, um dos autores, que são os autores que trabalham essa dimensão. A raça é uma criação. Então, o negro, essa identificação negro, África, raça, é um produto de uma trama histórica muito bem urdida, que precisa ter desde intelectual de universidade até a incorporação do racismo no cotidiano das pessoas mais simples e mais humildes que você pode imaginar. Então, eu tenho um colega nos Estados Unidos que faz doutorado na Universidade do Duke e ele estuda o racismo na literatura de Cordel. Ou seja, você tem ali, você tem um racismo popular. E, como diz o Adilson Moreno, um racismo recreativo, se torna, inclusive, um motivo de piada. Isso vai fazer com que as pessoas naturalizem isso. Então, por isso que é uma questão, não apenas uma forja da consciência, por isso que não se pode deduzir como, geralmente, esse corte liberal do racismo faz, que é transformar o racismo como um ato de um indivíduo, um ato consciente, uma patologia. Não é isso. O racismo, portanto, é uma forja do próprio inconsciente, dos afetos, dos sentidos. Então, as pessoas, por mais que elas sejam antirracistas na sua prática e por mais que elas sejam racializadas, o racismo só funciona justamente porque ele é capaz de se conectar com as estruturas mais profundas da alma humana. Então, o negro também, ele se vê representado o tempo todo de maneira subalterna, de tal sorte que ele também se vê parte desse processo. Então, por isso que eu disse que na minha trajetória, professor, na minha trajetória, eu me deparei com várias situações em que, de alguma forma, depois, depois, eu me percebi compactuando e fazendo parte da reprodução desse processo. Me colocando, pensando em mim mesmo, também de maneira subalterna, tal como eu era representado e tal como eu era tido pelo mundo que me cerca. Então, esse não é um processo fácil porque a gente não é o que a gente quer. como dizia um autor, um famoso autor austríaco, ele dizia assim, que nós não somos senhores da nossa própria casa. Zygmunt Ford dizia isso, nós não somos senhores da nossa própria casa. E eu também, como um ser humano, submetido a uma série de processos, eu também não sou senhor da minha própria casa. Então, por isso que a gente faz psicanálise, por exemplo, por isso que a gente faz análise, por isso que existe a psicanálise. é justamente para que nós possamos entender como funciona a nossa própria casa, mas não para que nós possamos tomar conta de seus landlords da nossa própria casa, não seremos. Agora, veja, em relação aos deslizes, eu acho que há duas formas de tratar o problema. Os deslizes, como a militância, como são tratadas as pessoas que, de repente, cometem esses atos. o que serviu para mim, no meu letramento racial, na minha compreensão, na minha condição de negro no mundo, serve também para todas as outras pessoas. Eu disse que eu fui educado, enfim, estudando e conversando com as pessoas. Eu sou de uma família, eu sou de uma família, eu tenho muito orgulho disso, porque a minha família é uma família que pode ser considerada uma família tradicional em São Paulo. E tradicional quer dizer que eu sou de uma família do samba e do futebol. Essas são as minhas raízes. E são nesses lugares que as pessoas negras têm o seu letramento, que elas entendem a sua condição no mundo e que é criado também um imaginário que se contrapõe também a todo racismo que nos cerca. Então, na escola de samba, por exemplo, que você aprende que você é capaz de fazer algo incrível. Por isso que se chama escola de samba, é justamente isso. Lá você aprende as complexidades, você aprende o convívio, você aprende a trabalhar junto com os outros. E o futebol, o futebol também que é uma forma incrível também de compreensão do Brasil, é uma forma, é um sintoma do Brasil, como diz Luiz Antônio Simons, é um sintoma fundamental da brasilidade, é o futebol. Então, meu pai foi jogador de futebol, então eu fui aprendendo que o negro, o negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei da verde e rosa da mangueira. Olha só, eu aprendi isso. Então, isso foi fundamental na minha educação. Mas eu também estava na escola, e na escola eu ouvi as maiores barbaridades. eu ouvi de uma professora minha, eu era um dos menores alunos da sala, eu e um amigo meu, um grande amigo meu, o Max, o Max era loiro, é loiro, e aí uma professora virou para mim e falou assim, Silvio, falou assim, o que vocês querem fazer depois de vocês se formarem? A gente estava no ensino fundamental, aí eu falei que eu queria ser advogado, olha só, e o Max falou que ia ser engenheiro, e ela falou assim, virou para o Max, você acredita, mas o Silvio, o Silvio eu não acredito. Foi assim? Falou assim. E fora um outro episódio também, eu era mais novo ainda, eu estava, na época, era no jardim, era no pré-primário, na época, chamava dessa maneira. Estava muito frio, quantas temperaturas que nós estamos vivendo hoje, e aí eu fui com um gorro, na cabeça, era um gorro vermelho e preto. E aí todo mundo entrou, todo mundo de gorro, a professora chegou na minha cadeira e arrancou o gorro da minha cabeça, e falou assim, Silvio, veja só como racista é, porque ele faz uma coisa que parece que está te fazendo um bem. Arrancou, falou assim, não vou tirar esse gorro da sua cabeça, sabe por quê? Porque você fica com um cara de bandido, com esse gorro na cabeça. Então, você percebe? Então, isso foi uma professora. Aí a minha mãe... Ou seja, foi para te ajudar, na cabeça dela, foi para te ajudar. É, para me ajudar, assim a... E aí a minha mãe, o tempo de minha mãe, minha mãe ficou louca. Isso foi fundamental para mim também, ver a reação da minha mãe. Porque, para ver que não havia possibilidade de ser aceito isso. E a reação da diretora da escola também, que advertiu a professora, que se indignou e tal. Então, vejam que, isso é letramento racial, você vai aprendendo. Não é uma coisa que... Assim, na verdade, educação, e estou falando aqui com o ex-ministro da educação, um dos maiores, talvez, o maior que o Brasil já teve, falo com tranquilidade, a educação, por incrível que pareça, é sempre contra alguma coisa num país racista. Ou seja, você educa para desconstruir também e para, no lugar, construir alguma outra coisa. Então, a educação é isso. Então, eu fui educado, fui letrado. Mas o mesmo acontece com as pessoas brancas também. Elas também precisam passar por esse processo. Então, veja o que eu falei, eu juntei a educação com política, com militância. Então, quando eu comecei a militar, que eu fui entender a questão das cotas, fui entender a importância, fui entender também como ser negro não é uma coisa só. fui entender que existem vários tipos, vários modos de ser negro. Por quê? Porque existem vários modos de ser humano. E a humanidade não está completa. A humanidade é o que a gente faz em processo, em exercício. Então, eu comecei a entender como dialogar com os meus irmãos e irmãs. Comecei a entender como dialogar com os brancos. Então, eu fui entendendo a minha condição de homem negro. Fui entender a situação das mulheres negras, como isso é diferente da minha situação enquanto homem negro. Mas o mesmo acontece. Vamos lá, agora sim. Agora o mesmo acontece com os brancos. Os brancos também precisam ter esse tipo de educação. Então, tem uma coisa que passa, obviamente, pelo convívio, pela conversa, mas passa também pela disposição de ouvir. É o que a gente está falando de disposição. No começo da conversa, o senhor disse o seguinte, olha, para o seu livro você tem disposição, você está com vontade de entender aquilo também. Então, o brancos precisa estar com vontade também de compreender a sua situação existencial. Então, precisa estar com vontade de ouvir. E vai ouvir coisas que vão incomodar profundamente. Vai ser muito ruim ouvir isso. Então, precisa estar com essa disposição. Por outro lado, é necessário também o estudo, a leitura. Há muitas coisas que foram escritas sobre isso e que nos abrem vários horizontes de compreensão. Então, é assim que a gente lida. É com estudo, com militância, com apoio, com entender também o quanto esse processo envolve a todos nós. Não estou dizendo para um branco que ele vai virar um militante do movimento negro, mas ele tem que ouvir, saber que o movimento negro é um espaço também de produção de conhecimento, de saber e de práticas políticas que não são só para o movimento negro, mas que tendem a se espalhar por toda a sociedade, como, por exemplo, as reivindicações sobre democratização do acesso à educação, sobre ampliação dos serviços públicos. São coisas que, historicamente, são reivindicações e formulações também do movimento negro. Nós sabemos disso. Agora sim, como é que se trata mal as pessoas, como dá um deslize. E foi usada uma palavra interessante, armadilha, as armadilhas da identidade. É o título de um livro que é um dos meus livros preferidos, de cabeceira, que trata do problema das políticas de identidade ou do identitarismo. Esse é um outro problema. Por quê? Como eu já disse, o negro não é uma coisa essencial nem o branco é. Então, nós somos atravessados por uma série de condições da realidade do mundo. Uma das condições pelas quais nós somos atravessados é a condição de vivermos num mundo em que as questões de raça, de gênero, de classe estão dentro da lógica da reprodução do neoliberalismo. E falar de neoliberalismo é falar, portanto, de uma pulverização da identidade, de uma hipervalorização das identidades, o que é muito vinculado ao processo de financiarização da economia. É muito vinculado também a essa ideia de ampliação do mercado do consumo. Então, a própria lógica da concorrência, ou seja, as pessoas se fazem sujeitos para não para... Elas querem ter uma identidade para concorrer com outras identidades. Então, você tem um estímulo cada vez maior no hiperindividualismo, portanto, na identidade como sendo o centro da vida. Então, isso é típico do neoliberalismo. Isso atinge não só os movimentos negros, mas atinge também o que a gente pode chamar do espectro da esquerda em geral. Tanto que a Nancy Fraser usa a frase que é o neoliberalismo de esquerda. É isso mesmo. A hipervalorização da identidade. A identidade não se torna meio de compreensão da situação concreta das pessoas. A identidade se torna um fim em si mesmo. Então, as pessoas fazem política para hipervalorizar e hipertrofiar a sua identidade. Então, isso vai causar... E aí, você junta com rede social, que é uma outra coisa. A rede social que estimula cada vez mais essa lógica da concorrência. E quando eu falo concorrência, não é aquela concorrência que é tipicamente do capitalismo que tem concorrência, mas é a lógica da guerra, da destruição do outro. A ideia de igualdade não é a ideia de igualdade para que todo mundo possa fruir dos mesmos serviços. A ideia de igualdade é para todo mundo estar no mesmo lugar para poder concorrer e ficar dando um cotovelado na boca do outro. Então, isso está muito na ideia de diversidade. Diversidade que é todo mundo igual para concorrer e para entrar em conflito um com o outro. Então, isso é tipo o homem da lógica neoliberal. Então, aí que vai surgir a cultura da lacração que as pessoas falam. A lacração era um fenômeno atrelado a esse tipo de subjetivação que é próprio do neoliberalismo. Agora, os negros estão imunos a isso? Não, os negros são seres humanos. São seres humanos. O movimento negro, essa diferença que eu sou sobre o nome da Dade, entre o movimento pelos direitos civis e o Black Lives Matter. Olha a diferença. O movimento pelos direitos civis, olha só, são aqueles homens, realmente homens, o que é um problema, o que a gente vê. Porque, na verdade, foram muitas mulheres que eram que o papel fundamental do movimento pelos direitos civis. Para a central. Mas, aliás, você vê o Martin Luther King, aquele homem que é um homem da comunidade, ele é um representante máximo da sua comunidade. O Cornel West fala até da roupa, geralmente são homens de terno escuro, geralmente camisa branca e gravata escura também. Eles não querem ser maiores que a sua mensagem, eles são a mensagem, eles são a encarnação de uma mensagem que é da coletividade. Então, aqueles discursos, aquele jeito de falar, tem até uma retórica do tronco que se mexe as mãos, pouco mexendo as mãos. A impostação. A impostação da voz. Ou seja, é a respeitabilidade é outro tipo de liderança. Percebe que não é da lacração. Veja só, quando eu estou falando isso, eu não estou aqui dizendo que nós não estamos imunes. Nós, eu e você, por exemplo, não estamos imunes a isso porque nós estamos atravessados pelo mundo, tanto que a gente está em rede social. A gente fica olhando também quem curtiu, quem não curtiu. Isso aí, veja, nós não somos a nossa própria casa. Esse é o ponto. E muita gente depende, isso é tão violento que as pessoas, inclusive, dependem economicamente desse tipo de, desse tipo de, desse modo de ser no mundo, de estar no mundo. Agora, veja o Black Lives Matter. Black Lives Matter, veja só, as lideranças são mulheres, lésbicas, né? São três mulheres que fundaram o movimento. Elas não estão pedindo direitos civis, elas estão dizendo vidas negras importam, vira uma hashtag. é muito baseado naquele movimento ocupar, né? Ou seja, você percebe? Então, é uma coisa meio performática, né? Performática. Então, é uma coisa que precisa aparecer de um jeito que esteja na internet e tal, para viralizar a palavra, viralizar. Então, veja que é uma dinâmica completamente diferente. Não tem a ver. Não tem a ver. Então, é por isso que a linguagem da internet, principalmente, ela acaba sendo uma linguagem que vai fazendo com que esses deslizes, eles se tornam também mais um elemento para você colocar no círculo, no círculo, né? Da troca mercantil, que no caso é a lacração. Então, você vai criando uma entropia, você vai criando um processo de destruição realmente do outro. O que, para nós, é muito prejudicial. Muito prejudicial. Porque a gente... O que acontece? E aí, o último ponto que eu quero colocar. Isso é também uma característica do neoliberalismo, do modo de ser neoliberal, que é o processo de destruição da esfera pública. Porque o que a gente tem, e esse é o movimento pelos direitos civis, é você constituir uma esfera pública em que seja possível eu, o negro, você, o branco, a gente conversar de maneira muito franca, que às vezes até dura, mas poder conversar, poder dialogar e poder, quem sabe, chegar num consenso, produzir um consenso. Vai ter uma dinâmica institucional para a gente vai conversar, poder debater, esfera pública. Com esse modo de ser das redes sociais, você tem um processo de destruição da esfera pública, porque você chega, você encontra com o outro, não é para o diálogo, é para a concorrência, é para ver quem traz a mercadoria mais potente, no caso, aquela que vai fazer com que o outro turn down for what, aparece o Oclean e tal, é isso que as pessoas querem fazer. E do outro lado, você cria uma dinâmica, as pessoas de um lado, elas são deusas, são deuses, nunca errou, puxa a vida, essa pessoa não tem defeitos, não sei o quê, meu presidente, aquela coisa toda, e você não tem mais mediação, porque se você cair no mês, você vai entrar na concorrência, aí você tem o verme, as pessoas ou são vermes ou elas são deuses. E aí tem a política do cancelamento e tudo mais, o sujeito que era um deus no dia seguinte vira um cancelado da vida. Vira um demônio, então é isso, o cancelamento é justamente o resultado, acho que esse é o ponto, o cancelamento é o resultado justamente dessa armadilha da identidade, a miséria da política é tão grande, é tão profunda e tão violenta e o mundo é tão fragmentado, inclusive do ponto de vista do imaginário, que as pessoas não conseguem mais se reconhecer dentro de uma dinâmica comunitária. Por isso tem muitos filósofos falando assim, a volta do comum, a volta do comum, mas isso, muita gente fala do comum, o comum não é exatamente o comunismo, mas é a possibilidade de você estabelecer a minha possibilidade de entendimento dentro de uma esfera pública, porque as pessoas se encontram para concorrer e, portanto, esse encontro tem que gerar, ou seja, ou a glorificação de alguém ou o cancelamento do outro. Então você não tem mais média. Então é esse o ponto. E nem mediação, portanto. Não tem média, não tem mediação, não tem mediação institucional. Inclusive, nós estamos vivendo uma crise muito violenta, as pessoas chamam de crise política, essa crise econômica do ponto de vista da reprodução das formas sociais do capitalismo, ou seja, a forma Estado, a forma dinheiro, a forma mercadoria e a forma jurídica. Então é uma crise de reprodução das formas sociais do capitalismo, mas essa crise das formas sociais do capitalismo, como a gente está falando, da forma de sociabilidade, não se referem apenas às instituições, a melhorar as instituições. a gente não sabe nem mais como as instituições são capazes de se estabelecer como formas de mediação de uma sociedade que é intrinsecamente conflituosa. Porque, veja só, uma sociedade da troca mercantil é uma sociedade impossível de você deduzir o interesse de um e o interesse do outro. Então você tinha o âmbito da política institucional que era o âmbito em que as pessoas minimamente tinham aquele momento de mediação. agora, veja só, e esse é um grande problema que a gente vai viver no Brasil nos próximos anos. É um problema que as esquerdas, por exemplo, os progressistas, sei lá como que eles se chamavam, vão ter que enfrentar. Estar nas rédeas do Estado significa estar nas rédeas de um instrumento que só consegue dar respostas para as pessoas para os grandes dilemas por meio da repressão. Como é que a gente faz agora para estabelecer uma dinâmica de um repressivo? Porque senão vai ficar essa coisa, porque a extrema-direita vira e fala assim, a gente tem que bater mesmo. Então eles usam o Estado naquilo que o Estado é capaz de fazer, no limite do Estado. E as pessoas que não são assim? O que a gente vai oferecer para as pessoas do ponto de vista institucional? Então isso explica, na minha concepção, protestos no movimento negro, a incapacidade de lidar com o Covid-19, a incapacidade que nós temos de lidar com quadrilhas que se instalam no poder e que estão no Brasil hoje. Pelo menos fazemos. Porque a gente tem uma incapacidade de estabelecer o mínimo de dinâmica de vida comunitária. É muito difícil, muito complicado. Olha, Silvio, se eu pudesse, para usar a tua metáfora das redes sociais, eu viralizaria a sua resposta à minha pergunta. que acho que ia fazer tão bem para as pessoas ouvir a tua resposta, porque acho que uma das coisas mais intrincadas, e eu passo para a minha segunda pergunta, que vai ser igualmente complexa como a primeira, mas... Isso é prova, hein? Estimulado. Não, estimulado pela sua inteligência. Então, porque existe essa armadilha, aliás, essa referência, essa referência bibliográfica que você citou, eu vou... Vou fazer até uma propaganda. Fácil, esse livro aqui, Armadilhas da Identidade, a Sad Haida, vai aparecer cabotinismo, mas tem um prefácio meu aqui, de seis partes. Não, você vê que eu usei a palavra armadilha, e você logo pinçou, porque se trata de uma armadilha. E eu vou para a minha segunda pergunta, porque me chamou muito a atenção, já indo para o capítulo dois aqui do teu livro, me chamou muito a atenção a maneira como você reorganiza o debate sobre o Estado. E você fala uma coisa muito interessante. Você fala, olha, existe uma visão tanto a liberal quanto a marxista do Estado, você não fala da marxista num certo sentido, o marxismo é mais vulgar, mas a crítica que você faz a visão liberal do Estado se aplicaria também a uma visão vulgar do Estado por parte de certos marxismos, vamos dizer assim, que reduzem a questão do Estado à discussão sobre classe. E aí você fala uma coisa muito interessante, você fala, olha, é como se você dissesse o seguinte, eu não vou usar as suas palavras, mas eu interpretei nos meus termos da seguinte maneira, dizer, olha, a partir do momento que você tem uma comunidade política que não é mais censitária, que é, vamos dizer, aberta, o sufragio universal, a migração, a imigração, a descolonização, a abolição da escravidão, tudo isso criou uma outra perspectiva do ponto de vista da comunidade política de um determinado Estado, as relações que atravessam esse Estado não são exclusivamente de classe, elas são relações, esse instrumento que foi criado, que é o Estado Nacional, o Nacional deu uma espécie, procurou dar conteúdo para uma pura forma, vamos dizer assim, de dominação, essas relações não são exclusivas, e, portanto, existe uma forma de reproduzir a sociedade enquanto relações de poder que acabam afetando a vida do próprio Estado, que até por vocação gostaria de cuidar de assuntos específicos relativos à economia, mas não é só disso que se trata, você está falando de uma teia de relações muito mais complexa e o Estado acaba sendo o reflexo dessas relações sociais que acabam se reproduzindo nas instâncias de poder. Eu achei muito sofisticada a maneira como você aborda esse tema e isso me leva a te perguntar exatamente isso, que tem a ver com a primeira pergunta. Quando você se apresenta enquanto partido político, enquanto movimento social, enquanto programa, um programa de governo, de um presidente da república, um programa de governo do prefeito, agora vamos ter eleições municipais, qual é a pista que você dá para organizar essas várias camadas de conflito que se entrecruzam porque a classe e a raça num país como o Brasil, então, quantos são os empresários negros no Brasil na comparação com os empresários brancos? para fazer uma única pergunta que já diz muito sobre o que eu estou falando. Como você organiza esse debate na esfera da política e não apenas na esfera da ideologia ou de um plano filosófico como você faz, mas na prática? Na prática, como é que a gente organiza o discurso que é competitivo de atrair a maioria para uma determinada plataforma emancipadora? Essa pergunta é uma pergunta mais ou menos uma pergunta sofisticada, complexa. Eu começo pelo final porque eu acho que eu entendi na verdade como seria um programa de ação, um programa efetivo. Só que eu acho que a gente está numa situação tão ruim que a gente tem um desafio de ao mesmo tempo que pensar na prática vincular essas práticas também com teorias e com horizontes que nos levem a um grau de abstração bastante, mais uma vez, uma palavra sofisticada. Ou seja, precisa de uma ousadia intelectual para pensar. é, a gente vai precisar, a gente está num momento muito complicado e uma frase que eu estou utilizando, a gente precisa ter a ousadia de pensar nos momentos em que está todo mundo pedindo para que a gente pare de pensar. hoje, atividade intelectual é uma atividade necessária, é um ato político e a gente vai ter que ser cercado das nossas melhores energias intelectuais para que a gente possa abrir novos horizontes para o mundo. O debate está muito circular e isso interessa muita gente. Então, a gente precisa desafiar isso, a gente precisa começar a pensar em possibilidades diferentes de agir, mas aí a gente vai ter que fazer atividade intelectual. Nunca a filosofia e a ciência se fizeram tão necessárias para nós e esse é o nosso grande desafio como humanidade. Então, eu começo por aí. Agora, em relação às classes, é o seguinte, haja uma vasta literatura, então, uma novidade que vai complexificar o que se entende por classe. Eu acho que dentro do pensamento liberal há um apagamento das questões relacionadas à classe na maioria dos carros, mas há um certo pensamento marxista também que vai entender o Estado como sendo o único e simplesmente o comitê gestor da burguesia, quando, na verdade, não é isso. O Estado é mais do que isso, ele tem que ser mais do que isso. O Estado não se volta apenas contra os trabalhadores, contra os proletários, ele mais do que isso, ele organiza a relação em que os capitalistas vão ter, sim, o domínio sobre a classe trabalhadora. Mas não significa, por exemplo, que nós fizemos direito, nós sabemos disso. Nós sabemos que lá no final da disciplina, a época, a nossa época de direito comercial, a última coisa que se aprendia era falência e antes com o Codata, agora falam sobre a recuperação inicial. Ou seja, o Estado pode, ele tem o poder de decretar o fim da empresa, inclusive, crime falimentar, crime de controle econômica, são coisas que voltam contra os capitalistas, contra os empresários, o Estado tem que ter esse poder de interferir na propriedade privada, interferir, portanto, nas relações entre capital e trabalho. Então, eu gosto muito e parto dessa afirmação, afirmação do Nico Pulantzas, de que o Estado é uma condensação das relações materiais de poder. Eu acho muito boa essa definição. Isso é uma condensação das relações materiais de poder. Então, o Estado tem um papel fundamental e por isso que ele tem que ter a plasticidade de estabelecer como se dá a relação entre as classes. por isso que às vezes tem que ter direito trabalhista, às vezes eles precarizam o trabalho, retirizam o trabalho, ou seja, isso tem que funcionar não para o capitalista, mas para as relações de reprodução do capital. Aí isso é Estado. Isso aí não tem a dúvida. Ele vai funcionar dessa maneira e historicamente tem funcionado dessa maneira. E a gente sabe como essas coisas se dão. Agora, como eu falei, nós estamos vendo uma coisa muito complicada que se chama crise. E é essa pergunta e essa questão é que tem que encaminhar a questão que foi feita, essa segunda questão que foi feita agora pelo professor. Uma vez que as classes são também, elas se materializam, então o Estado faz isso também. a classe é uma abstração concreta, ou seja, dialeticamente a gente tem que pegar e elevar a classe para o plano concreto. E a classe no Brasil, nas relações de classe, você vai pegar a classe trabalhadora, é formada por pessoas negras, pelas mulheres negras, por pessoas que têm uma situação, pelas pessoas que são os precarizados, nós temos que olhar para isso. Então, entender como esses conflitos de classe são organizados pelo Estado e também pelas forças que atuam em conjunto com o Estado e com conivencia do Estado é fundamental para que nós possamos entender quais são os aspectos fundamentais da crise. Então, a gente tem uma crise que é uma crise em que você tem as relações de reprodução do capitalismo que não estão adequadas mais às formas de regulação do capital. Ou seja, você não tem mais como dar resposta para os conflitos que antes o Estado, em momentos em que não tem crise, eles são capazes de ser metabolizados pelo Estado. Então, o judiciário é uma forma de metabolização dos conflitos. Os sindicatos são, de alguma maneira, formas de metabolização dos conflitos. As expressões políticas em geral, só que no Brasil nós sabemos o que aconteceu. Ou seja, essas formas de mediação explodiram. Então, fazendo exercício de imaginação política, vamos falar de coisas concretas. Como é que a gente vai ter que regular isso? Primeira coisa, professor, permita-me dizer, eu falei na entrevista para o País, falei na entrevista hoje, a esquerda ou os progressistas em geral não podem ter medo de exercer o poder, tem que exercer o poder. E quando eu falo de exercer o poder, é entender, vou até colocar uma poesia aqui para a coisa parecer mais leve, tem que entender a dor e a delícia de ser o que é, ou seja, de estar onde está. O que significa que nós vamos ter que enfrentar certos interesses. Enfrentar mesmo, o enfrentamento. Ou seja, quem tem poder tem que usar o poder. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada a essa, que é em relação ao direito. Você deixa muito claro como o racismo vai se perpetuando. Na verdade, você fala de abolição da escravidão uma coisa, outra coisa é o racismo que se perpetua independentemente da superação dessa forma arcaica. Ele se processa de outra maneira. E uma coisa que é muito clara é que o sistema de segurança pública no Brasil e a justiça criminal as compõem uma espécie de subsistema reprodutor dessa mentalidade. Ele atua dessa maneira. E eu não estou falando isso subjetivamente. Tem vários estudos, vários estudos. Existe na sociologia, na economia, na antropologia, vários estudos mostrando como esse racismo estrutural se reproduz nessas esferas. E talvez, eu diria que talvez, não sei se é a mais, mas assim, a inquestionável é essa estrutura do sistema de justiça. Tem aí uma coisa que é gritante a maneira como o negro é tratado pelas forças de segurança e pelo sistema de justiça. Em média, obviamente, você vai ter policiais absolutamente comprometidos com o que é justo, com o que é certo, vai ter juízes, mas o problema é que quando você vê no plano da estrutura, que é o apelo que o teu livro faz, que eu acho, fala, vamos ver se o Fernando Haddad ou se o Silvio de Almeida ou se a Lília Schwartz ou se a Maria Ritaquel ou se a Djamila Ribeiro, não vamos perguntar se essas pessoas... Vamos ver isso no plano das estruturas e vamos ver o que essas estruturas estão produzindo. Quando você faz esse convite, não tem como negar que você tem um aparato repressivo racista no país. Sem dúvida. é objetivo, isso não é subjetivo, é objetivo. São estudos que podem ser feitos inclusive de forma longitudinal em que você vê, por exemplo, penalidades aplicadas a brancos e negros para o mesmo crime. Sérgio Adorno fez isso, né? Você vai ver que as penas são. As notas de escola, isso tem estudos mostrando, a nota nas escolas, quando a pessoa sabe que o aluno é negro e quando ela não sabe, as notas divergem. Ou seja, existe um viés aí estrutural, inconsciente, possivelmente. Pode ser que até tenha consciência na parada, mas muitas vezes se processa de forma inconsciente. e é o drama do estruturalismo, do racismo estrutural. Como é que você... Pô, desmontar estrutura, desconstruir estrutura é uma coisa muito delicada, uma coisa muito... Inclusive porque ela reage, né? Sem dúvida. E ela reage com violência muitas vezes. Pois é. Ou pela negação ou, em alguns casos, pela afirmação. É isso mesmo. É o que a gente está vivendo no Brasil, em muitos casos. Nos Estados Unidos. É, como é que... Portanto, nós estamos mudando de fase. E a pergunta que eu te faria é essa. Nós tivemos... Eu vivi uma época no Ministério da Educação e eu acho que a primeira lei de política afirmativa nacional forte foi o ProUni. ProUni criou já de imediato, por medida provisória, uma situação nova. tem bolsas e as bolsas vão ser distribuídas de acordo com a autodeclaração, negro ou branco. E houve reação. E houve reação. Houve um monte de reação. Foram para o Supremo, né? Foram para o Supremo. Mas ali era uma coisa engraçada porque era um ambiente de negação do problema. O racismo não existe no Brasil. Racismo e meio que invocando até uma parte da bibliografia clássica brasileira sobre a interpretação do Brasil. Racismo sem racismo. Ou melhor, racistas sem racismo. Você tem racista mas não tem racismo. Exatamente. Você pode ter uma pessoa no plano individual existe um ou outro racismo mas não existe racismo. Não existe racismo. Não existe racismo. Não existe racismo. Um sistema não tem. Exato. Então era uma era uma coisa de negação do fenômeno. Até depois eu vou te perguntar uma coisa a título de curiosidade sobre Gilberto Freire. Essa figura polêmica que é o Gilberto Freire. E agora nós estamos vivendo um momento muito estranho que é um momento de violência. De violência. Que é você colocar por exemplo na Fundação Palmares uma figura como aquela. Que aí vamos combinar que é uma atitude ostensiva de violência. Claro. É isso mesmo. Está aqui nós vamos para o embate. É uma coisa que inspira outro tipo de sentimento. Sim. Quais são as tarefas que estão colocadas nesse momento de virada em que a ameaça parece que saiu da toca vamos dizer assim. Estava encantonada ali e de repente é um bicho que sai da toca e fala vou te morder. Vim aqui para te morder. Então acho que vamos emendar com o que eu estava falando na outra pergunta. A gente não vai fugir de ter coragem de entender que política às vezes é matéria contra matéria. É poder contra poder. E quem tem o poder vai ter que usar o poder. E quem não tem o poder vai ter que ter o poder. E para aqueles de nós que não têm os aparatos de poder que são os aparatos de poder mais fortes que são do Estado a gente precisa se ancorar portanto em estratégias que nos permitam exercer esse poder. Eu estou falando da ligação com o povo mesmo. A gente vai ter que conversar com as pessoas vai ter que trazer as pessoas para o nosso lado. A gente vai ter que ter um processo muito sofisticado. Por isso que eu disse da dificuldade. Fazer política hoje se perguntou para além das questões ideológicas a ideologia é uma coisa fundamental para nós a ideologia é fundamental porque a gente precisa entrar num processo de reorientação do desejo das pessoas. O Bolsonaro só está no poder porque existe um desejo de morte no Brasil e que não está nele só ou no governo dele. As pessoas estão desejando a morte umas das outras. Eu vi estou repetindo isso nas entrevistas a Isabela Calil falou isso quando foi entrevistada pelo Bruno Tortura. Ela falou as pessoas não vão abrir mão de um poder elas estão com o poder hoje dizer o seguinte viva a morte sabe então eu poderia você pegar e falar não vou usar máscara você tosse na cara da pessoa você vai morrer junto comigo. Isso é uma coisa doentia não é? Para nós mas é uma coisa que dá muito poder para as pessoas é o poder se decidir sobre a vida do outro você vai morrer junto comigo eu vou fazer o que eu quero a pessoa falou mas o presidente faz porque eu não posso fazer você percebe então tem que ter uma reorientação isso é uma coisa fundamental para nós então não dá para fugir do debate geológico a gente deixou muito tempo essas coisas correrem frouxo e veja e aí eu estava vendo hoje tem um tem um antropólogo que eu sigo muito eu entrei há pouco tempo o Orlando Calheiros ele foi uma coisa sensacional hoje eu sempre acompanho as coisas que ele fala estou vendo muitos antropólogos que estudam nas redes sociais isso tem a ver com o poder também tem a ver com isso que a gente está falando agora ele falou provavelmente alguém já o presidente por exemplo xingou o repórter lá falou que deu uma porrada no repórter provavelmente alguém já recebeu no seu whatsapp dizendo o seguinte olha ele foi provocado antes o sujeito provocou ele e alguém já montou uma imagem já e está passando aí essa pessoa vai acreditar porque ela vai olhar e falar assim bom tem um amigo meu de 30 anos que está falando isso então vou acreditar então você veja que é uma coisa e eu pensei nisso hoje de manhã tomando banho você veja que essa estrutura tem a ver um pouco com o testemunho das igrejas você percebe então o que é o testemunho você está acreditando no outro porque aquela pessoa que faz parte da sua comunidade está dizendo que de fato aquilo ocorreu na vida dela isso é muito forte a pergunta é o seguinte o que nós estamos fazendo para isso como é que a gente está trabalhando os laços de confiança das pessoas que precisam confiar então a gente assim a gente está dizendo nós que queremos um mundo melhor um mundo mais justo um mundo menos violento a pergunta é o que nós estamos fazendo quais são as estratégias como é que nós estamos exercendo poder porque não adianta falar assim que nós temos discurso bonito se a gente não tem aparelho ideológico não adianta ter discurso bonito se a gente não tem microfone se a gente não tem carro de som a gente precisa chegar nas pessoas tem que ter estratégia e não é só ter dinheiro retelevisão tem que ter estratégia isso não tem então esse é um dos pontos fundamentais outra coisa quando se fala com racismo estrutural e isso eu digo no livro também falar com racismo estrutural não quer dizer que é uma força que nós não podemos nos voltar contra ela um fantasma que ronda o Brasil que ronda o mundo não é isso nós podemos fazer porque a estrutura só se reproduz por meio das ações concretas dos indivíduos então nós temos que mudar nós temos que fazer coisas que desafiam seu livro seu livro é um convite à militância inclusive exato ou seja o racismo político então não adianta a gente achar que sem fazer política não dado na natureza senão eu estaria naturalizando a raça perfeito perfeito exatamente o contrário disso e por isso que eu estou colocando o seguinte que não é para um individual porque os indivíduos são forjados também por esse processo os sujeitos os indivíduos se tornam sujeitos e funcionam socialmente dentro desse processo então outra coisa a gente precisa começar e aí o senhor deve se lembrar professor o como os economistas estão bravos comigo porque eu coloquei um guiso no pescoço do gato eu falei o seguinte olha não vem defender política de austeridade aqui e achar que você pode ser antirracista esse é um ponto por isso que eu digo a gente precisa enfrentar esse problema onde ele tem que ser enfrentado num campo do inusitado ou que permite a reprodução das estruturas por isso que eu falei relação de poder então qualquer pessoa que queira ser antirracista no Brasil vai ter que entender qual é o impacto das políticas de austeridade ah não tem tem não tem tudo bem então vamos conversar e vamos ver vamos fazer estudos para saber se tem se tiver a gente vai ter que mudar isso aí e claro a gente sabe que tem um par que as políticas de austeridade e tal como vem sendo colocadas em códigos de redes sociais tem afetado os pobres então ação concreta primeira coisa que o meu candidato seja ele ou a minha candidata a presidente da república vai ter que fazer vai ter que acabar com essa coisa de precarização do trabalho esse é o primeiro ponto que vai ter que fazer não é aceitável a situação dessas pessoas que trabalham em aplicativo isso é uma pauta civilizatória para o Brasil esse é um ponto da pauta antirracista segundo ponto estou falando de coisa prática esse é programa mínimo de governo a gente precisa fortalecer o SUS para fortalecer mesmo tem que virar uma coisa assim tem que ser a ponto de quando começar os jogos do campeonato brasileiro tem que estar lá o SUS é nosso é isso eu tenho que reorientar o desejo das pessoas elas tenham gostado do Brasil terceiro ponto a gente precisa reconstruir o que a gente entende por segurança pública porque a ideia de segurança pública segurança pública é uma ideologia porque eu estou dizendo que é uma ideologia tem um aluno meu que está fazendo uma teste sobre isso tem um aluno que está fazendo uma teste sobre isso o que a gente chama de segurança pública é uma espécie de forma política e jurídica do medo é isso a gente dá forma jurídica para o medo então a gente cria para criar segurança pública a gente cria tudo aquilo que nos desafia previamente para que a gente crie sistema de proteção e de ataque contra aquilo que nos desafia é uma coisa meio roubesiana é um medo então você cria política de segurança pública o Estado vai agir portanto contra os seus inimigos a partir de uma lógica ou de uma forma ideológica e todos os aparatos de repressão vão ser voltados contra isso não é à toa não é à toa professor que a Secretaria de Segurança Pública elas estão cada vez mais incrementando os seus sistemas de comunicação suas formas de comunicação suas relações com a imprensa porque é uma legitimação da violência que é dada também para o estado emocional das pessoas então programa de civilização para civilizar o Brasil a gente precisa empurrar assim fala ah é censura não é censura não classificação indicativa eu estou muito preocupado com isso porque eu fico vendo agora que a gente está em casa na pandemia a gente está trabalhando a gente pega e olha e vai na televisão para mim é o seguinte esses programas de fim de tarde tem todos que ser não vão proibir não imagina mas tem que passar depois das 10 da noite não é possível ter um negócio desse mas esses programas são uma coisa não é possível eu vi um sujeito um sujeito cantando uma musiquinha ele morreu ele morreu antes dele do que eu você acha que 6 horas da tarde isso é incivilizado agora para os insistentes na incivilidade é necessário que contra essas pessoas sejam usadas usadas também as formas regulares legais do exercício do poder para o par do Estado percebe? então a gente não pode ter medo de colocar uma risca no chão para o seguinte isso aqui é o limite das práticas civilizatórias não vamos aceitar esse tipo de coisa não vamos aceitar que se maltrate mulher não vamos aceitar racismo não e isso tem que partir de qualquer pessoa inclusive e aí que está dos brancos então porque a gente porque uma coisa interessante que foi falada aqui foi dos empresários mas hoje eu dei uma entrevista hoje de manhã por conta do debate no o debate né do julgamento do TSE da consulta que foi feita pela deputada a valorosa a que sempre merece ser homenageada por todos nós Benedita da Silva ela fez uma consulta no TSE falando sobre a distribuição né de tempo de TV e dos recursos do fundo partidário né para candidatos negros né e o julgamento não terminou né enfim três votos favoráveis o voto do ministro Alexandre de Moraes aponta para uma direção um pouco mais efetiva mas a questão toda que você vai olhando os números que basaram a consulta e a decisão que a gente nota mesmo os partidos progressistas partidos de esquerda eles não eles não fazem a lição de casa não há representatividade de negros não há distribuição de fundo partidário fundo partidário geralmente a maior parte vai para os homens brancos né então vejam que a gente quando eu falo de racismo estrutural obviamente que eu estou querendo afastar as questões o racismo de considerações única e exclusivamente de natureza moral só que isso não quer dizer que a gente não vá tem que trabalhar também com questão de natureza ética a gente só faz eleição de casa né ou seja você quer você quer ser exemplo tem que dar o exemplo Silvio deixa eu deixa eu te perguntar sobre as políticas aí do começo do fim do século passado começo desse século a gente teve umas coisas interessantes que foram conquistas do movimento negro né eu acho que o ProUni as cotas das universidades federais por meio do SISU o SISU fez uma revolução no ingresso nas universidades pois tem uma coisa que pra mim foi muito significativa que foi a tradução pro português da história da África da Unesco que acabou se desdobrando em livros inclusive didáticos né pra ensino fundamental ensino médio você você acha que muito do que tá acontecendo no país é também uma reação a chegada dessas conquistas do movimento negro você sente isso como negro você percebe esse incômodo gerado sem dúvida assim muito que a gente tá vendo no Brasil hoje é produto do ressentimento né você tem um ressentimento isso me lembra até aquele aquele conceito do WB do Boys né de salário psicológico e político dos brancos então muito da desigualdade e da manutenção e da leestimação da miséria e da pobreza e da precarização do trabalho de tudo aquilo né enfim que envolve as mazelas do capitalismo encontram justificação no fato de que existem pessoas que são vistas como naturalmente subalternas inferiores então mesmo os brancos na pior situação eles olham pra trás e veem que existe alguém que sabe uma situação pior do que eles e eles introjetam isso como pessoas inferiores a eles então de alguma maneira existe isso que você chama de salário psicológico é um alívio é o do Boys é um salário psicológico você recebe um alívio né assim a sua vida é uma vida miserável mas pelo menos você tem você tem um certo reconhecimento por ser branco e esse reconhecimento vem justamente do fato de que os negros estão numa situação pior que você então o racismo ele tem essa essa função de acomodação daquilo que é de pior então vê você tem branco pobre eu falei aqui do racismo popular tem um grande amigo meu Júlio Veloso que fala ele fala meus parentes eu ouvi eu cresci ouvindo coisas racistas de uma família negra não ele é um branco ele é branco grande um grande amigo um dos grandes amigos ele fala Silvio eu falo pra você eu ouvi o tempo eu ouvia na minha família o tempo todo coisas contra negros não você percebe e assim e ele de uma família pobre família pobre ele é um branco pobre mesmo pobre 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 filho de gente pobre né e ele ouviu o tempo todo isso então isso levamos a pensar a gente pensar no que é salário psicológico no como isso é uma coisa que ainda assim aplaca um pouco qualquer sentimento de indignação por parte dos brancos também contra o sistema que também é muito prejudicial a eles tá então aí também entra aquilo que aquilo que a Cida Bento chama de pacto narcísico entre os brancos o pacto narcísico da branquitude então os brancos se reconhecem entre si né a partir daquilo que a gente pode chamar de privilégio então veja quando você tem políticas que colocam os negros com visibilidade você você coloca o problema você cria uma coleção vamos exemplo aqui lei 10.639 história geral da África você vai entendendo como essa situação de desigualdade de discriminação como ela foi historicamente produzida isso vai gerando um problema porque você vai tirando a única coisa que as pessoas têm pelo fato de ser branco num país como o Brasil né nos Estados Unidos também né com a trabalhadora americana empobrecida deixa eu fazer deixa eu fazer uma pergunta com você pra você eu vou pegar quatro quatro países aqui das Américas porque os negros foram levados também pra Europa mas um número muito reduzido na Península Ibérica teve escravidão negra Portugal tinha negros escravizados mas enfim os milhões de africanos foram trazidos pras Américas né e você pegar quatro países Estados Unidos Cuba Haiti e Brasil né que 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 distinções você faria da situação atual o que o que que você pode dizer a esse respeito Haiti porque o teu livro trata do Haiti teu livro tem uma passagem sobre Haiti muito notável né que é o fato de que os o povo do Haiti os escravos invocaram os princípios da Revolução Francesa né pra pra defender não só o fim da escravidão como o fim do colonialismo né então foi uma uma guerra de independência sui generis nas Américas né então eu queria que você assim qual é o estado da arte hoje do racismo nas Américas então é interessante essa pergunta porque porque esse semestre agora na Universidade de Duke eu dei uma disciplina chamada raça e direito na América Latina Brasil Cuba Haiti Estados Unidos jura eu dei duas eu dei duas disciplinas lá em Duke eu dei Black Lives Matter Brasil Estados Unidos eu não sabia que acontecia isso e a outra disciplina foi Race and Law Latino América que interessante Cuba Estados Unidos Haiti então veja eu acho que é bem interessante porque esses países que foram citados eles são países fundamentais para entender não só é o que foi a escravidão e todos os seus efeitos mas são países fundamentais para entender outros dois pontos primeiro para entender como houve a criação do negro no mundo central para entender por isso que eu digo a revolução haitiana ela é cuidadosamente negligenciada porque ela nos revelaria uma série de determinantes históricas fundamentais para compreender o processo de formação não só das sociedades das Américas mas também do Caribe mas também do resto do mundo e um outro ponto e o segundo ponto é a própria história da formação do capitalismo mundial então eu acho que isso pode ser visto nas obras do professor Luiz Cílpe Galencastro ele fala muito disso e também nas obras do Dale Thomas do Rafael Marquez quando eles vão falar da segunda escravidão que eu acho sensacional porque esses países eles 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 organizam a ideia a ideia de segunda escravidão é genial eu achei genial porque porque mostra como a escravidão é a relação entre escravidão não é a mesma não é a mesma e está ligada aos desenvolvimentos do capitalismo então você tem toda uma triangulação o que forma também o mundo atlântico então o Luiz Cílpe Galencastro o Dale Thomas o Rafael Marquez nos explicam muitas coisas por exemplo a gente entende o que foi o Cuba todas as determinações de Cuba como é que o racismo em Cuba ele também foi central como a revolução cubana ela também ela teve um papel muito importante na quebra do chamado racismo institucional mas não conseguiu resolver os problemas do racismo estrutural porque há diferenças raciais em Cuba ainda que ainda que ainda que tenha havido um esforço muito grande por parte dos negros em Cuba enfim houve toda uma discussão sobre a questão racial o Haiti que é um país que serviu de modelo para todos os negros para o lado bom que é possível mudar o mundo mas serviu de modelo também porque foi devastado e serviu também como olha só o que vai acontecer com os negros caso eles se revoltem o Haiti tem uma importância fundamental inclusive na estruturação das políticas de segurança pública no Brasil na compreensão do Brasil o medo do Haiti foi central para a constituição até mesmo das polícias militares fala do Rio de Janeiro de São Paulo era o medo da revolta dos negros constituiu os aparatos de força no Brasil como eu falei e nos Estados Unidos então vejam que a ideia do segundo escravidão para quem está ouvindo a gente a ideia de que você teve uma escravidão vinculada ao processo de industrialização o que faz com que no Caribe você produz o açúcar que vai servir como complementação calórica para os trabalhadores nas fábricas da Inglaterra você tem também o café que serve como estimulante Brasil e você tem o algodão no sul dos Estados Unidos então você tem uma escravidão que é concatenada com o processo de reprodução do capitalismo agora em relação a questão do racismo nas Américas você tem alguns componentes que são muito importantes por exemplo você tem a questão indígena porque quando você fala de raça a gente não está falando apenas do racismo antinegro você tem um racismo também contra os povos indígenas que é muito forte e eu tenho que lembrar também aquilo que a Lélia Gonzaga chamou de amefricanidade o negro brasileiro ele não é apenas o negro ele não é apenas o homem da diáspora ele é a mulher da diáspora o negro da diáspora ele é o negro da diáspora mas que também está em conexão com as questões que envolvem a latinidade América Latina aquilo que a gente tem na América Latina então não se desconecta a questão racial e a formação racial do negro brasileiro da questão do problema indígena brasileiro eu sempre gosto de invocar quando eu lembro disso de uma figura das religiões matéria africana que eu mostrei aqui os alunos nos Estados Unidos eu mostrei a figura das representações de Oxóssi que é o caçador e aí eles ficaram em dúvida se era um índio ou se era um negro se era um índio ou se era um negro se era um índio por exemplo isso é um brasileiro ou seja é um negro brasileiro é um índio brasileiro porque era um homem negro com a pele bem escura mas estouro trajado com as roupas indígenas e com o arco na mão é isso é o negro brasileiro ou seja nós somos isso então eu acho que eu acho que a compreensão do problema racial nas Américas mas vamos voltar para a questão estrutural envolve entender o que significa ser negro na periferia do capitalismo diferente dos Estados Unidos o que significa ser negro nas condições econômicas da América Latina o que significa ser negro dentro das condições específicas de cada país da América Latina porque você tem os negros uruguais tem os negros na Colômbia tem os negros na Argentina por incrível que pareça as pessoas acham que não tem negro na Argentina mas tem sim os negros na Argentina e todas essas pessoas estão conectadas pelo fato de viverem justamente na América Latina na periferia do capitalismo e estarem também vinculados a esse processo de formação das sociedades a partir do Atlântico de tudo aquilo que esse encontro no Atlântico promoveu infelizmente a gente vai se encaminhando para o final da entrevista mas eu não posso deixar de fazer pelo menos mais duas perguntas aqui no tempo que nos resta uma é sobre a datação de obras clássicas eu disse no começo da nossa entrevista que tinha curiosidade de te ouvir falar sobre o Gilberto Freire porque a Casa Grande sem exala tem duas leituras possíveis pelo menos se você levar em consideração com quem que ele estava dialogando na época ele pode ser visto como uma obra até progressista porque ele estava discutindo com Eugenia ele estava discutindo com Nina Rodrigues Oliveira Viana Oliveira Viana ele estava discutindo com uma turma do barulho uma turma que falava em superioridade racial falava em embranquecer o Brasil é uma coisa pesada e veio o Gilberto Freire muito inspirado no Franz Boas e tal e faz aquela aquela obra que lida hoje poderia causar e deve causar estupefação entre os negros mas que na época que foi escrita talvez não então como é que se trabalha na comunidade negra no movimento negro essa questão da datação sobre que tem muito a ver com a minha primeira pergunta para você só que do ponto de vista temporal não do ponto de vista do recorte no recorte atual mas do ponto de vista temporal e a segunda pergunta que eu te faria é sobre a questão da eu achei curioso mas tem um no teu livro que está escrito aqui racismo estrutural logo em seguida vem feminismos plurais que eu acho que é o nome da coleção feminismos plurais coordenação de Jamila Ribeiro e aí eu queria te perguntar também para encerrar como é que é essa coisa dos feminismos negros como é que você como homem negro como é que você avalia a evolução do feminismo ou dos feminismos negros com o qual você dialoga quais são os pontos de aresta quais são onde é que estão quais são o que é tematizado no seu diálogo com esses feminismos negros duas belas perguntas vamos começar pelo Freire o Freire está bem fresquinho na cabeça porque eu estou relendo o Freire por conta de um curso que eu estou dando até ideais de Freire no sábado e eu disse o seguinte na aula o Freire é um autor que desperta com razão muita indignação porque o Freire ele é representante daquele movimento que eu falei que o racismo ele tem uma plasticidade ele precisa mudar ele se adapta até para se recolocar para se recolocar como um fator fundamental de normalização de uma ordem social pautada no conflito e na desigualdade então o racismo ele tem um papel muito importante um momento na história contemporânea pelo menos na história contemporânea em que o racismo não tem desempenhado um papel central e o Freire está num momento em que as relações sociais no Brasil também implicam numa relação racial você está num momento de industrialização no Brasil o Brasil começa a se industrializar a industrialização exige um processo muito complexo um processo difícil que existe uma participação muito fora do Estado e precisa também da formação de algo que alguns dizem que é natural mas quem estuda sabe que não é natural que é o mercado formar mercado implica você regular e você criar os sujeitos que vão se relacionar no mercado inclusive os trabalhadores e precisa viver portanto política salarial forma de relação entre as classes estabelecer formas de normalização ou pelo menos de resolução dos conflitos entre classes para que o mercado continue existindo e você tem um país com muitas pessoas negras os negros vão ser incorporados de alguma maneira ao mercado então você precisa criar uma classe trabalhadora negra e inserir essa classe trabalhadora dentro dos aspectos formais necessários para a indústria ao mesmo tempo você tem um Brasil que é um Brasil rural Brasil agrário então o Gilberto Freire a obra dele é uma obra que vai enunciar um pacto entre um bloco agrário industrial no Brasil as burguesias no Brasil elas vão se unificar por isso que a obra do Gilberto Freire é uma obra vazada de contradições e ele fala isso ele fala que a melhor coisa que existe no Brasil é justamente esses antagonismos equilibrados o Brasil é um país de antagonismos e todas as coisas o Gilberto Freire é um cara que ele fala coisas terríveis horríveis sobre os negros as mulheres negras sobre a violência só que ao mesmo tempo ele reconhece que o negro foi quem civilizou o Brasil o negro foi o aspecto civilizador do Brasil é paradoxal é paradoxal ele colocando isso mas aí você tem que entender as sutilezas porque quando ele coloca isso ele está querendo dizer o seguinte o negro é o vetor o negro é o centro da cultura o negro é aquele que civiliza o Brasil só que ele também está colocando o negro no seu devido lugar e o branco também no seu devido lugar que é justamente esse aspecto que é que é o aspecto racional que é o aspecto da organização que é uma coisa chata um homem como Gilberto Freire que é uma classe o branco é chato Gilberto Freire estava dizendo isso porque ele organiza ele é racional ele é cisudo e o branco que vem para o Brasil o branco não é que vem para o Brasil o branco que se forma no Brasil porque esse é um ponto importante porque o Brasil é um caldeirão e ele cozinha alguns ingredientes que são muito específicos o branco brasileiro não é o branco dos Estados Unidos não é o branco da Inglaterra é o branco português que já se relacionava também com outras raças o negro que vem para o Brasil é outro é um negro inclusive de altíssimo nível um negro que conhecia a metalurgia que vem da costa da mina um negro letrado do Sudão é um negro que lê o Alcorão então é um outro tipo de negro e o indígena também que já estava aqui ele também é diferente então o brasileiro ele está falando sobre como é que se forma a identidade nacional o brasileiro é um cozido é um cozido nesse caldeirão que é o caldeirão do trópico por isso que ele vai falar bem do latifúndio e tem um objetivo nisso olha só porque ele está querendo dizer o seguinte o Brasil não precisa de nenhuma interferência política para criar democracia nós já realizamos já os pactos necessários para a pacificação do Brasil não tem que ter modelo importado nós temos aqui um Brasil agrário um Brasil rústico que funcionou muito bem mas só que nós precisamos também de progresso então tem o Brasil industrial por isso que o último livro dele olha o título Ordem e Progresso ele está querendo conciliar um Brasil conservador um Brasil agrário o Brasil que é da República Fé com Leite com o Brasil industrial é o pacto das burguesias ele é um homem conservador e ele admite numa entrevista só que o Gilberto Freire eu costumo até brincar ele é ele é como o Reggio da leitura para a esquerda e da leitura para a direita você pode pegar o Gilberto Freire e dizer o seguinte olha de fato negro e branco cada um no seu lugar não precisa de democracia política porque nós já temos uma forma de democracia ele não fala esse termo no livro a gente sabe mas a gente tem uma forma de pactuação dos antagonistas que funcionou e cujo latifúndio que é ruim olha só a contradição mas que ao mesmo tempo é bom funcionou no Brasil e aí você tem quem pega isso pela direita só você tem quem pega isso pela esquerda não tem democracia racial mas bem que podia ter vamos construir um Brasil assim vamos fazer isso vamos acabar com o racismo não está dada a condição mas nós temos que caminhar nesse sentido vai dar uma leitura do primeiro Florestan vai dar no grande Darcy Ribeiro o próprio vamos pegar assim o Mário de Andrade o Darcy adorava o Darcy é o Darcy Darcy e aquela história uma vez uma vez eu ouvi isso sobre alguém falou isso sobre o Pachucanes o jurista sobre aquilo falou assim eu preciso ser contra alguém falou assim eu preciso ser contra o Pachucanes para continuar sendo Pachucaneano eu sei mais ou menos o que o Darcy fez com o Gilberto eu preciso ser contra o Gilberto Freire para continuar sendo freiano dentro daquilo que ele apontou como possibilidade agora é um autor que se organizou inclusive um plexo de autores contra ele que se organizou na vida intelectual contra ele Clóvis Moura por exemplo um suspeito contra ele as críticas do Florestan Guerreiro Ramos então vejam que é fundamental entender o Freire por isso que eu vi dos meus alunos ah eu não gosto de ler Freire e tal eu falo olha tem que ler tem que ler não ler tem que ler depois você vê o que faz com ele para entender inclusive como é que o racismo funciona que o Freire é um racista assim ninguém está dizendo que não é mas ele é de uma sofisticação que denuncia muito bem o que é o nosso país o nosso país é muito sofisticado do ponto de vista racial para criar uma máquina que destrói a vida das pessoas e as pessoas de bem acham que está tudo bem é porque tem que ter muita sofisticação inclusive intelectual e por fim feminismo culturais eu tenho muito orgulho de ter publicado essa coleção muito orgulho mesmo primeiro pelo fato de ser uma coleção organizada pela minha irmã que eu gosto muito pessoa querida de Anila Ribeiro que tem feito um trabalho fenomenal um trabalho histórico publicando e dando voz para pessoas que não teriam voz normalmente nesse país enfim então eu tenho muito orgulho de ter essa coleção e eu digo o seguinte eu acho que a honra é justamente pelo fato de que em sendo um homem publicar ter a honra de publicar numa coleção que é dirigida por uma mulher e que predominantemente tem mulheres então que é justamente o que acontece no mercado editorial são homens que dão um espacinho para uma mulher e tal não é o contrário e é o contrário no nível de cooperação de solidariedade de importância então eu tenho muito orgulho disso e em relação aos feminismos negros eu repito uma coisa que eu sempre falo nas entrevistas primeiro não se entende raça sem entender gênero porque um dos pontos fundamentais do racismo como é que o racismo se impõe o racismo se coloca e se impõe veja a sua experiência nos países em que você teve racismo aberto discriminação aberta direta como a segregação racial nos Estados Unidos como o apartheid o nazismo na Alemanha dos anos 30 a primeira coisa que se faz é estabelecer o controle sobre os direitos sobre o direito de liberdade sexual e direitos reprodutivos da mulher a primeira coisa que se faz é isso porque a pureza da raça depende de você controlar o útero das mulheres você controlar as mulheres impedir as mulheres de se relacionarem entre si de se relacionarem também com quem elas quiserem então o racismo ele só funciona também se eu dou um controle sobre o sexo e sobre a sexualidade sobre o gênero então isso é uma pauta do racismo controlar as mulheres então toda a luta antirracista é uma luta também pela libertação das mulheres inevitavelmente inevitavelmente e outra o movimento negro hoje ele é liderado pelas mulheres as mulheres são as líderes do movimento negro as mulheres estabeleceram formas de resistência de reexistência que são centrais nesse momento em que os homens negros os mais jovens especialmente estão sendo assassinados então as mães as companheiras as irmãs enfim elas estão sendo fundamentais para construir redes de solidariedade nesse momento então as mulheres negras tem uma tecnologia de sobrevivência que muito serve ao nosso país e que deve servir de exemplo para qualquer projeto de futuro de país que nós queremos estabelecer então assim o feminismo negro ou as outras as formas que as mulheres negras inventaram para existir e resistir vão ser centrais para construção de um Brasil que todos nós temos que sonhar juntos negros e brancos Silvio eu queria te agradecer imensamente essa oportunidade dessa conversa prazer muito grande estar com você ontem eu assisti um filme do Tony Venturi o lançamento do filme que eu te recomendo um cara engajado e com falas muito interessantes ontem nós fomos no drive-in do estádio do Pacaembu pra poder assistir eu queria te agradecer muito a participação aqui no painel Haddad lembrar a todos que toda segunda-feira eu tento ter um convidado tão ilustre quanto o Silvio de Almeida e foi um prazer muito grande conversar com ele atender a todos vocês segunda-feira nós estamos com um novo convidado aqui na OTV e nas redes sociais Silvio tudo de bom pra você fica com Deus abraço obrigado querido um abraço valeu valeu obrigado tchau